Neste vídeo, quero que tentem compreender porquê que a forma exponencial de um número complexo nos pode ser útil. Com este fim, vamos tentar resolver a equação x³ igual a 1. Queremos calcular todas as raízes complexas e reais desta equação aqui. Isto é o mesmo do que x³ menos 1, igual a zero. Estamos à procura de todas as raízes complexas e reais que esta equação possa ter. Existem formas de fazer isto em termos de recorrer à forma exponencial de um número complexo, mas a técnica, que verão neste vídeo, poderá ser aplicada se isto for x³ menos 1 ou x³ menos 1 e mostrar-vos já os padrões que emergem quando começamos a olhar para estas coisas no plano de Argan. Então vamos fazer isto. Vamos pensar na representação exponencial de 1. Digamos que z é igual a 1. 1 é um número complexo. Este também é um número real. E todos os números reais são também números complexos. São um subconjunto dos complexos. Encontram-se no plano complexo. Apenas não têm parte imaginária. Vamos então desenhar um plano de Argan. Aqui temos o eixo real e aqui o eixo imaginário. Aqui está o eixo imaginário e, portanto, este tem de ser o eixo real. Este é o imaginário. Se quisermos representar z igual a 1, que só terá uma parte real, agora vamos desenhar 1 a toda a volta. 1 menos 1 menos 1. Z será algo parecido com isto. Um vetor de posição que só vai até 1, 0. Outra forma de ver isto é, z é o mesmo do que 1 mais 0i. Agora vamos escrever isto na forma exponencial. Bem, o seu módulo é bastante simples. O módulo de z é apenas o comprimento deste vetor. Ou seja, é o valor absoluto de 1. Isto vai ser 1. Agora, qual é o argumento? Qual é o argumento de z? Qual o ângulo que faz este vetor com o semieixo real positivo? Bem, está no semieixo real positivo. Trata-se do número real. Portanto, faz um ângulo nulo. O argumento de z é igual a zero. Até agora não está a ser muito interessante. Percebemos que 1 pode ser igual a 1 vezes e elevado a 0i. 0i. Isto é bastante óbvio. e elevado a 0 vai ser 1 vezes 1. É igual a 1. Até aqui não aconteceu nada de especial. Mas o que é engraçado é que podemos ver este argumento como 0 radianos. Podemos dar a volta a tudo isto e somar 2π. E pensar no mesmo ponto. Podemos dar uma volta e somar 2π. e chegar ao mesmo ponto. Portanto, o argumento do nosso número complexo, ou seja, do número 1, também pode ser 2π, ou 4π, ou 6π, ou 8π. Assim, podemos escrever isto como 1 vezes e. Não vou escrever mais o 1. 1 vezes e elevado a 2πi, ou 1 vezes e elevado a 4πi. A razão disto ser muito interessante é que esta equação aqui pode então ser escrita de múltiplas maneiras. Pode ser escrita como x elevado a 3 igual a 1. x elevado a 3 igual a 1. Pode ser escrita como x elevado a 3 igual a e elevado a 2πi. e elevado a 2πi. ou pode ser escrita como x elevado a 3 igual a e elevado a 4πi. e elevado a 4πi. Isto é interessante. Veremos isto dentro de uns momentos. Vamos pegar em ambos os lados de todas estas equações e elevá-las a 1 terço para resolvermos em ordem a x. Vamos elevar a 1 terço. Vamos fazer o mesmo aqui. Vamos elevar tudo a 1 terço para resolvermos em ordem a x em cada uma destas equações. Esta primeira equação aqui fica reduzida a x igual a 1 elevado a 1 terço, que é apenas igual a 1. Agora, em que se tornará esta segunda equação? A segunda equação, x igual a e elevado a 2π sobre 3 e e elevado a 2π sobre 3 vezes e depois esta equação aqui vai ficar, obviamente, o 3 elevado a 1 terço fica x elevado a 1. O x vai ser, vamos escrever isto azul, igual a e elevado a 4π sobre 3. 4π sobre 3 vezes e Vamos pensar um pouco nisto. Qual é o argumento aqui? Temos três raízes diferentes. Vamos denominá-las x1, x2 e x3. Então, estes são três números diferentes. Uma das raízes é 1, isto está claro. 1 é uma das raízes cúbicas de si próprio, mas estes são outros dois números, que vão ser números complexos. Vamos, então, visualizar estes números. Então, qual é o argumento? O módulo de x2 ainda é claramente 1. É o coeficiente da esquerda do e, que é claramente 1. O módulo x3, vamos ver isto com a mesma cor, é também, obviamente, 1. Mas qual é o argumento de x2? O que é? Qual o argumento? Bem, é 2π sobre 3. É 2π sobre 3. Como desenhamos o x2, o ângulo é 2π sobre 3. É mais fácil para mim visualizar isto em graus. Portanto, 2π são 360 graus. 360 graus a dividir por 3 são 120 graus. Vai ser 120 graus e será mais ou menos por aqui. Vai ser mais ou menos aqui. A amplitude deste ângulo aqui é 120. 120 graus, que é o mesmo do que 2π. 2π sobre 3. E terá exatamente o mesmo comprimento. Vamos escrever isto de uma cor diferente. Este é x1, que vamos indicar a verde. x2 fica a magenta aqui. Tem os dois o mesmo módulo. Portanto, rodamos só em 120 graus. E o x3? Qual é o argumento? Qual é o argumento de x3? O argumento é 4π. 4π sobre 3. É o mesmo do que 720 graus sobre 3, se fôssemos pôr isto em graus. Que ângulo é este? 240, 720... É 240. Certo. Devia ter percebido isto. Então, 240 graus. Vamos avançar 180 graus e depois outros 60 graus. Portanto, ficará por aqui. Estará aqui. Vamos desenhar isto assim. Vai ser mais ou menos aqui. Vai ser este ângulo aqui. 4π sobre 3 radianos. 4π sobre 3 radianos, que é igual a 240 graus. Mais uma vez, tem o mesmo módulo. Então, o que acabámos de ver foi que, quando extraímos as raízes cúbicas deste número real, estamos essencialmente a pegar em todo o círculo, acho que podemos dizer isto, ou todos os 360 graus, ou todos os 2π de radianos, e a dividi-lo em, essencialmente, 3 partes iguais. Isto é, 1 terço, depois temos outros 120 graus, e depois outros 120 graus. Já estão a ver o padrão para se encontrarem todas as raízes? No caso de não estarem satisfeitos e acharem que ainda não calculámos nenhumas raízes complexas, não estão habituados a que isto ou isto sejam números complexos e preferiam que estivessem na forma A mais BI. Isto pode facilmente ser feito a partir disto aqui. Então, x₂ vai ser igual ao cosseno, o cosseno de 2π sobre 3, mais i vezes o seno de 2π sobre 3. O seno de 2π sobre 3. Se olharem para isto aqui, podem perceber o que isto vai ser. Aqui temos o ângulo, se este ângulo aqui é 60 graus, o que é de facto, porque este aqui é de 30 e a hipotenusa, o comprimento é 1. Então, este aqui é a raiz quadrada de 3 sobre 2. E depois, esta distância aqui é menos 1 meio. Então, x₂ vai ser igual ao cosseno de 2π sobre 3, que é menos 1 meio. Fizemos isto bem. Sim, 1 meio mais i vezes o seno de 2π sobre 3, que é esta altura aqui. A raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes i. Então, este é o x₂ e podemos fazer exatamente o mesmo com o x₃. x₃ vai ser igual a... A sua coordenada do eixo do x, ou deve dizer a sua parte real, vai ser exatamente a mesma coisa. Vai ser menos 1 meio. Depois, é y, a sua parte imaginária. Assim, este ângulo aqui, a partir do semieixo real negativo até este vetor, vai ser de menos 60 graus. Portanto, esta altura aqui vai ser menos a raiz quadrada de 3 sobre 2 é 1 meio menos a raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes i. Usando esta técnica, fomos capazes de encontrar as três raízes cúbicas, as três raízes cúbicas complexas de 1. Esta é uma delas. Esta é outra. E, claro, 1 também é uma delas. E podemos usar exatamente esta mesma técnica se quisermos encontrar a raiz quarta. Ficaríamos com 360, ou 2π radianos, 360 graus, e dividimos em 4. Ficaria-lhe como? Será 1, será i, seria menos 1, e seria menos i. Se pegarmos em i e o elevarmos a 4, obtemos 1. Se pegarmos em i e o elevarmos a 4, obtemos 1. Se pegarmos em menos 1 e o elevarmos a 4, também obtemos 1. E se pegarmos em 1 e o elevarmos a 4, obtemos, obviamente, 1. Podemos depois calcular as raízes oitavas de 1 usando esta mesma técnica. Agora, outra questão em que já devem ter pensado é por que razão parámos em e elevado a 4π i? Bem, por que não dizer que isto é igual a e elevado a 6π i e procurar outra raiz? Se fizermos isso, se dissermos que x elevado a 3, bem, se quisermos tentar encontrar aqui uma quarta raiz cúbica, x elevado a 3 seria igual a e elevado a 6π i. Depois, elevamos a 1 terço ambos os lados desta equação, obteríamos x igual a, elevando isto a 1 terço, obteríamos e elevado a 2π. Seria e elevado a 2π i. Bem, quanto é e elevado a 2π i? e elevado a 2π i será igual a 1. Regressamos a 1. Portanto, quando somarmos 2π, regressamos de novo a esta raiz. Se elevarmos e a 6π, se elevarmos e a 8π i, obteríamos esta raiz novamente. Assim, no total, obtemos só 3 raízes. Se procurarmos raízes cúbicas, só encontramos 3 raízes. Algo mais do que isso torna-se redundante. a 3dy PC. Exploremos a 2aca que es бизнесa Work que é 3r. fazendo a 2 bar de Rhin n하겠습니다. Algo mais do que isso precisando de ver problemas lhes n Ewlands ramos que o serem comments Obrigado.